Hoje a gente tá com um assunto polêmico, que é como investir os primeiros mil reais. Salve quebrada, aqui quem tá falando é o Murilo Duarte, favelado investidor. E mano, hoje eu tô com um convidado aqui, pesadíssimo, Lucão aí do canal Perfil de Investidor. Fala galera! Gente aí, tá quebrada! Fala quebrada, meu nome é Lucas, como ele falou, e é um prazerzaço estar aqui conversando com vocês. Espero agregar de alguma maneira com o vídeo de hoje, hein? Agrega, mano. Hoje a gente tá com um assunto polêmico e muito bom, que é como investir os primeiros mil reais. Cara, isso aí realmente é uma coisa que muita gente pergunta, né galera que tá começando. Lucas, onde você investiria seus mil reais se você tivesse a mentalidade que você tem hoje? E cara, primeira coisa que eu digo é, só mil reais não vão te enriquecer. Você pode acertar assim, na maior baixa de uma ação e rebentar com ela, que não é o que vai te deixar rico, né? Você precisa de consistência e precisa fazer aportes. Então a primeira coisa é, invista em conhecimento pra você ganhar mais dinheiro. O Morelão tem um vídeo aí falando sobre renda extra, tem um monte de dicas super foda aí pra vocês. Inclusive ele começa falando de marketing de afiliados. Tem vários cursos muito bons, tem um curso do Alex Vargas aí. Não sei se vocês já ouviram falar, que é muito bom o curso e ele ensina você a trabalhar com essas vendas online. Eu digo também que, pras pessoas que estão começando, algumas falam, ah, qual é o melhor investimento? E eu digo justamente isso, conhecimento. Compra um livro, faça um curso de algum tema específico que você quer, seja, vai, tratando aqui de investimentos de renda fixa, renda variável, opções. Tem diversos temas, mas conhecimento. E eu digo que o melhor são livros. Que você consegue conversar com uma pessoa indiretamente, que tem, bam, um conhecimento ali em cima, uma experiência ali em cima, que viveu coisas que a gente pode aprender muito, que ela muitas vezes pode demonstrar os erros e a gente evitar fazer os mesmos erros no caso. Você aprende com o erro do cara, né? Isso, exato. Exato. Porque, qual a chance, vamos supor, de você conversar com a One Puffet, pessoalmente? Exatamente. Nenhuma, né, mano? Entendeu? Lê lá as cartas que ele publica, os livros. Tem um grande livro que é o Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que nada mais, ele foi o mentor do One Puffet. É, o cara, pra ser o mentor do One Puffet, o cara tem que ser foda, hein? Tem que ser monstro. E aí eu digo, qual é a chance, eu nem sei se esse cara tá vivo, não sei. Eu acho que não, pra ser o mentor, né, o One Puffet já tá tiozão. Mas, qual a chance da gente, sei lá, conversar com esse cara, pessoalmente? É. Ter ali uma hora, que vai aproximadamente, que eu leio de um livro por dia, uma hora você falando com um cara pra ele passar conhecimento. Então, eu acho que desses mil conto aí, você pagariam cem reais ao mês pra, pelo menos em livros. Legal, legal, show. E, assim, eu investiria pelo menos uns 500 reais desses mil em conhecimento. Então, conhecimento em forma de livro, em forma de curso online, em eventos. Não é simplesmente ir pra evento pra tirar fotos, tá, gente? São eventos estratégicos, é. Porque, assim, cara, quem pode te ajudar a chegar onde você quer chegar? Ah, pô, fulano, ele vai tá no evento? Então, eu vou pra esse evento pra conhecer ele, sabe? Conversar com ele. Exatamente, com um plano definido e tal. Então, isso aí vai ser um investimento, não vai ser um gasto, tá? E os outros 500 reais, galera? Ó, já considerando que a reserva de emergência vai tá formada... Murilo, o que que é reserva de emergência? Como é que o pessoal faz aí? Mano, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, mas vou dar aquele resumão. Então, é um dinheiro que você pode pegar no momento que você quiser e é pra usar como emergência, não é pra comprar um celular novo. Não é pra você ir pro rolê. É. Se você tem que fazer uma cirurgia, você tem esse dinheiro lá guardado pra pagar a cirurgia. É isso, é como emergência. Exatamente, o próprio nome disso, reserva de emergência. O valor dessa reserva que você tem que juntar é equivalente a 6 meses do seu custo mensal de vida. Então, o seu custo mensal é mil reais, por exemplo. Então, você tem que juntar pelo menos 6 mil reais. Esse vai ser o valor da sua reserva, tá? Eu também tenho um vídeo lá no canal, então vocês assistam aí, o que não falta é conteúdo. Vou deixar o link aqui no vídeo, na descrição, já clica lá que, mano, garanto que é responsa. E aí, considerando que você já tá com a sua reserva lá bonitinha, agora, onde eu investiria esses outros 500 reais? Eu colocaria, eu investiria em ações e em fundos imobiliários. Então, eu deixaria desses 500, 300 reais em ações brasileiras, tá? E pra eu conseguir uma boa diversificação, inclusive tem o ditado, né? Que é muito importante você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, pra você ter uma boa diversificação, eu colocaria meu dinheiro em uma ETF. Uma ETF é um tipo de ação que ele replica um índice. Então, a gente tem o índice Bovespa, né, da Bolsa Brasileira, e aí, essa ETF, ela replica a rentabilidade desse índice. Então, vamos dizer que hoje ela, o Bovespa subiu 5%, ela vai subir também mais ou menos 5%. Amanhã, o Bovespa caiu 2%, ela vai cair mais ou menos 2%. Porque qual que é a ideia? Dentro desse índice, ela tem a ação de várias empresas, as principais empresas da Bolsa Brasileira, entende? E também tem ETFs que replicam o índice da Bolsa Americana. Então, eu deixaria R$300,00 em ETFs da Bolsa Brasileira, como por exemplo o BOVA11. R$100,00 em ETFs da Bolsa Americana, tem o IVVB11, que replica o índice das principais ações da Bolsa Americana. E outros R$100,00 eu deixaria um fundo de fundo imobiliário. Que é a mesma ideia do ETF, ele vai replicar a rentabilidade dos principais fundos imobiliários que tem aqui no Brasil. É, o interessante, porque nesse método que você fez vai estar bem diversificado, então ali o seu risco se diminuiu bastante. Exatamente, risco bem mais baixo do que se você colocasse o dinheiro em uma ação só. Isso. E no final, a probabilidade de rentabilidade comparada ao CDI pode ser bem maior aí. Com certeza. É claro que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, mas o que a gente observa nas últimas décadas é que nem se compara, né gente? O negócio mais rentável, o investimento que dá mais dinheiro é investir em negócios. Seja por meio de ações ou seja você abrindo um negócio, é o que vai te dar dinheiro. Lembrando que isso é para você que está começando. Aí, à medida que você for se habituando a investir na Bolsa de Valores, aí você vai começar a criar confiança e falar, pô, agora eu vou colocar dinheiro na ação dessa empresa específica ou daquela empresa específica. E aí você, criando essa capacidade de selecionar as melhores empresas, daí, cara, o retorno que você vai ter tende a ser muito maior do que dessas ETFs. E o interessante também é, como você disse, com o tempo, a pessoa que está iniciando, o investidor que está iniciando, ele vai criando mais confiança, mais experiência com a oscilação do mercado e também ele vai ter um tempo de maturidade para estudar também, que é a parte que você falou de investir em conhecimento, que ele aprendeu em curso A, em curso B, em livro C, para aplicar aqui na vida real nos investimentos dele. Com certeza. E assim, cara, se você não se expõe a isso, se você não começa, cara, se você não está com a sua pele em risco, como a gente fala, skin in the game, pele em risco, se você não tem dinheiro em ação, por que você vai estudar ação? Você não vai estudar nunca. Você vai deixar seu dinheiro lá ou na poupança ou qualquer coisa e vai deixar para estudar nunca, né? Então, mesmo que você esteja com pouco dinheiro, comece, cara, porque é isso que vai te fazer falar, pô, nossa, hoje subiu, cara, e por que será que subiu? Aí você vai atrás para ler sobre o assunto e aí devagarzinho você vai aprendendo mais e mais e mais, criando mais confiança, né? Você teve um fato relevante, né? Sim, exatamente. Se o Bolsonaro está subindo a descida de alguma ação, se o Bolsonaro não falou alguma merda, se o Bolsonaro não falou, se o Bolsonaro não falou alguma merda, se vai indo, cara. Ou um tweet mal feito lá do Bolsonaro, enfim. Ou do Trump também, né? É, tem de todo mundo aí no meio, mas aí com o tempo, as pessoas aí que estão iniciando no mercado financeiro vão se habituando, mais experientes, vamos dizer assim. É isso aí. E é isso. Se vocês gostaram e tem ainda alguma dica de como investir os primeiros mil reais e como você investiria esses primeiros mil reais, comenta aqui embaixo. Vou deixar o canal aqui no Lucão Monstro, perfil de investidor, mano. Se inscreve lá, recomendo muito, o moleque é 10. Valeu, moçada. E é isso. Até a próxima aí quebrada e valeu, só agradece. Valeu, moçada. Até mais. Tchau, tchau.